Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva e nesse vídeo especificamente você está pegando um dos recortes das nossas lives que acontecem sempre de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Fica então o nosso convite para que você possa participar das nossas transmissões. É claro que antes de trazer todo esse conteúdo para você, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar demais a continuar crescendo aqui dentro do YouTube. Por isso, deixa o like, se inscreve no nosso canal, inclusive manda o seu comentário aí com alguma sugestão de tema para que a gente possa também trazer aqui dentro do Cripto Explosiva. E claro, se você quiser conhecer muito mais sobre o mercado das criptomoedas, fica o nosso convite para que você possa conhecer o nosso Projeto Ouro. Dentro do Projeto Ouro, você vai ter acesso a mentorias exclusivas toda semana, além de acesso à minha carteira de longo prazo, operações de swing trade, sinais de mercados futuros e uma plataforma com conteúdo exclusivo somente para os assinantes. E nessa plataforma, você vai ter acesso a conteúdos para quem está iniciando no mercado das criptomoedas e até para quem quer se aperfeiçoar, como aprender análises gráficas, análises fundamentalistas, operações em mercados futuros ou até mesmo renda passiva com criptomoedas. Tudo isso a partir de R$67,00 por mês. Vale dizer que você tem 7 dias de garantia para experimentar nosso Projeto Ouro. O link está aqui na descrição. Agora vamos para o conteúdo desse vídeo. Uma pergunta que eu já começo fazendo logo nesse vídeo é, você acredita que a Binance vai quebrar? Na sua opinião, Binance corre o risco de ir à falência e de dar um calote geral, de dar um prejuízo em todos os seus investidores? Você acha que isso é possível acontecer? Bom, e já te respondendo, eu tenho visto por aí alguns vídeos de um monte de gente falando que a Binance vai quebrar. Gente, eu não estou aqui para ser advogado da Binance nem também para ser o atacante contra a Binance. Eu só vou aqui, minha perspectiva é tentar te apresentar alguns fatos. Precisamos levar em consideração duas coisas que aconteceram recentemente com a Binance. Vocês lembram lá na queda do mercado, acho que é dia 13 ou é dia 12 de junho, quando a gente começa a sair ali daquele patamar dos 28, 29 mil dólares, 30 mil dólares e a gente começa a vir visitar essas regiões mais baixas, abaixo dos 24 mil, abaixo dos 23 mil dólares e a gente finalmente chega nos 20 mil dólares. Quando a gente tem essa queda tão forte do mercado, a Binance também acabou ali, junto com essa queda, anunciando uma parada temporária nas transações de Bitcoin pela rede Bitcoin. Você poderia transferir Bitcoins por outras redes, mas pela rede principal do próprio Bitcoin você não conseguiria fazer a movimentação de BTC. E aquilo ali foi uma parada temporária, meio que foi um circuit break sendo acionado pela Binance. Esse circuit break foi basicamente a Binance dizendo assim, ela disse não porque a rede está em atualização, conversa. Na verdade aquilo ali foi para evitar uma sangria degeneralizada de muita saída rápida do BTC da corretora. E aí basicamente ela aciona ali o stop para que você não pudesse movimentar o BTC ali pela rede principal. Muito mais para evitar o próprio food gerado ali naquela queda específica. Bom, uma outra coisa e essa aí afeta muito mais os brasileiros é a suspensão do saque, perdão, a suspensão de transferências de real dentro da Binance. Seja via TED, seja via Pix. Não está sendo possível fazer esse tipo de negociação. Ou seja, você não consegue tirar dinheiro da Binance em real e você não consegue mandar real para dentro da Binance. Gente, vamos lá, uma perspectiva importante e aí vocês já se questionam. Vocês acham que a Binance não quer receber dinheiro? Que a Binance não quer que você envie dinheiro para dentro da corretora? É óbvio que não. O que acontece aí que muita gente ainda não entendeu é que houve um problema entre as atualizações das normas a respeito do Pix impostas pelo Banco Central, a Capital, que é o banco ou a fintech na verdade que fazia o intermédio desse pagamento porque você não consegue fazer um Pix diretamente para a Binance. Por quê? A Binance não é uma empresa brasileira, a Binance não tem escritório no Brasil, não tem sede no Brasil. Então a Binance precisa de um intermediário, esse intermediário é a Capital. Até então era a Capital. Então você fazia o Pix para a Capital e a Capital relatava a Binance que você tinha mandado seu dinheiro e o seu dinheiro lá era registrado. Isso, essa parceria da Binance com a Capital acabou. A Binance disse que dentro das próximas semanas estaria adquirindo um novo intermediário, um novo suporte. Não quer dizer que a Binance quer te dar golpe, não quer dizer que a Binance quer ficar com o teu dinheiro. A gente fez um vídeo aqui explicando como você movimentar dinheiro para dentro da Binance via Pix sem a necessidade óbvia de mandar a transferência direto para lá. Por exemplo, nesse vídeo a gente explicou que você pode mandar diretamente para a Bitpreço, comprar o Tether, comprar o USDT e mandar esses USDT para a Binance. Por que especificamente esse caminho? Porque eu não estaria pagando taxas de transferência pela rede Binance Smart Chain, pela BEP20, a partir da Bitpreço. Por quê? Porque dentro da Bitpreço, transferências, na verdade envios da Bitpreço para algum canto via rede Solana ou via rede Binance, você não paga nenhuma taxa. Então achei interessante seguir esse roteiro. Ah, mas tem gente que está criando conta em outra corretora porque está aceitando o Pix. Beleza, está tudo certo. Você pode mandar um Pix para uma determinada corretora, comprar a Stebocone lá e de lá mandar para a Binance. Ou você pode também fazer uma transferência P2P, tanto para sacar quanto para também enviar. Vamos supor que você queira sacar dinheiro da Binance. Você pode, por exemplo, comprar, sei lá, vamos supor que você quer vender, um exemplo, Cardano. Você, ADA, você vendeu suas ADAs lá por USDT. Você manda o USDT para a Bitpreço. Na Bitpreço, você converte os seus USDT, o dólar por real e o real você pode mandar diretamente para a sua conta. Então você consegue ter essa possibilidade aí de fazer esse tipo de transferência, de fazer essa negociação. Então, bom, a Binance não vai, na minha visão, quebrar. Diferente de muitos protocolos, perdão, muitas empresas de finanças centralizadas como a Babel Finance, como a Celsius, que basicamente estão passando por um embrólio gigantesco, a Binance não corre esse risco. E aí uma coisa que talvez muita gente não saiba, cuidado, tá? Muito cuidado, porque muitas vezes você está consumindo uma informação que vai te provocar um comportamento equivocado. Mas, por exemplo, a Binance tem um fundo de segurança para os usuários, ou seja, um fundo garantidor do crédito. É como se fosse o FGC para alguns investimentos que nós temos aqui no Brasil, o que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito aqui no Brasil. Basicamente, você faz o investimento em um determinado lugar e aquele fundo te garante, óbvio, não necessariamente, dependendo do valor que você tenha, não vai te garantir o valor inteiro, mas vai te garantir, pelo menos, algum valor daquilo. Até porque, por exemplo, vamos supor que um banco do tamanho do Itaú, um banco do tamanho do Bradesco, viesse a quebrar, provavelmente o Fundo Garantidor de Crédito não tivesse fundo suficiente para pagar todos os investidores, então iria pagar ali, meio que fracionado. Então, a Binance também tem um modelo de garantia de crédito para os seus usuários, caso você não saiba. E olha só aí, fundo de ativos seguros para os usuários. Estamos aqui dentro do Binance Academy. E olha só, o Security Asset Fund for Usage, o SAFU, é um fundo de seguro de emergência que foi estabelecido pela Binance em julho de 2018 para proteger os fundos dos usuários. Quando foi estabelecido, a Binance comprometeu uma porcentagem das taxas de negociação para aumentá-lo a um nível considerável para proteger os usuários. Esse fundo de segurança de bens foi avaliado em 1 bilhão de dólares com base no preço da abertura em 29 de janeiro de 2022. O valor do fundo flutuará com base no mercado. As carteiras de SAFU incluem BNB, Binance Dollar e Bitcoin. Os endereços das carteiras podem ser encontrados nesses dois links disponibilizados aqui. A origem do SAFU. Durante a manutenção não programada, Chapenguezao, o CZ, o CEO da Binance, tweetou para os usuários afirmando Os fundos estão seguros. Isso aí naquele dia lá da, abre aspas, do Circuit Break da Binance. Depois disso, a frase, seus fundos estão seguros, passou a ser utilizada regularmente pelo CZ para garantir que os usuários estivessem cientes que os fundos estavam de fato seguros. Em 2018, um criador de conteúdo chamado Bizonacci enviou um vídeo do YouTube intitulado Film Design Safe, seus fundos estão seguros, rapidamente se espalhou e se tornou um meme viral. Desde então, a comunidade começou a usar essa frase. Enfim, o fato é que você até pode conferir aqui como está lastreado também em BNB, Binance Dollar e BTC. Pode ter uma determinada variação, mas tem aqui essas duas carteiras. Uma carteira que basicamente com 1 milhão de BNBs, é o balanço dessa carteira aqui, de aproximadamente 223 milhões de dólares. e uma outra com um saldo de aproximadamente 7.952 BTCs, apontando um balanço em média de 300 milhões de dólares. É óbvio que esses fundos vão variar com o preço de marcação do mercado, mas são fundos que basicamente estão lastreados para dar garantia aos investidores em termos de qualquer tipo de pane envolvendo a Binance. Cara, é lógico que é um dinheiro relativamente pequeno, se você considerar a base de usuários para a Binance, mas entendo o seguinte, a Binance faz parte das 4 maiores corretoras do mundo e inclusive das 4 com maior garantia de estabilidade sobre as operações. Então, eu particularmente não acredito que a Binance venha a quebrar. Não tem uma perspectiva de que a Binance venha a dar golpe nos brasileiros por conta desse desligamento, desligamento não, dessa suspensão temporária em transferências com o real. O problema é que a Binance não tem base no Brasil e por não ter base no Brasil, ela basicamente não consegue ter um CNPJ ao ponto de criar uma conta brasileira para receber seus pagamentos. e por isso ela precisa de uma terceirizada. Houve um problema entre a terceirizada, as normas do Bacen, do Banco Central, e isso impediu que a Binance, isso de acordo com o que a Binance informou para seus usuários, isso impediu que a Binance pudesse continuar recebendo transferências em real, mas existem outros meios para você tirar seus fundos da Binance e também para você mandar fundos para lá. Vale lembrar uma coisa que é muito importante. O dinheiro que está dentro da sua corretora, o dinheiro que está dentro do seu banco, não é seu dinheiro. São basicamente fundos que podem ser tomados a qualquer tempo. É só você perguntar aí, talvez aos seus avós, ou para quem viveu a era de Fernando Collor, o que aconteceu basicamente com as poupanças. Uma outra coisa, obviamente, se um não é o caso, não acredito que seria o caso da Binance, mas vamos supor que suas criptomoedas estão dentro de uma corretora e aquela corretora acaba sendo hackeada. A corretora vai ser obrigada a te dar essas criptomoedas de volta? Não, infelizmente não, não tem como assegurar. Dependendo da corretora, ela vai ter caixa para proteger aquele ataque hacker, mas na maioria das vezes, se for uma corretora principalmente pequena, você provavelmente terá perdido suas criptomoedas. Por isso, a gente tem a máxima dentro do mundo cripto, que é sem as suas chaves, sem as suas moedas, no case, no coins. Então, você precisa pensar onde está realmente guardando o seu patrimônio. Eu, particularmente, deixo dentro da Binance o dinheiro que eu estou disposto realmente a perder. O dinheiro que eu, particularmente, não vou, abre aspas, ligar tanto. O restante, eu, particularmente, deixo dentro de carteiras privadas. Mas, seja um hard wallet, seja uma hot wallet, e aí vai, obviamente, daquilo que você quer para você. Mas, particularmente, o dinheiro que eu deixo lá dentro da Binance, não tenho a insegurança pensando que vou receber um golpe da Binance por conta disso. Particularmente, eu não acredito que isso venha a acontecer. Pode acontecer? Gente, tudo pode acontecer dentro desse mercado. Mas, eu, particularmente, não acredito em uma insolvência, em uma pressão por liquidez em cima da Binance ao ponto de ela não conseguir pagar seus investidores. Essa é a perspectiva que eu tenho para a Binance especificamente. Por isso, muito cuidado com as notícias que vocês estão vendo aí. Tem um monte de clickbait dizendo assim, a Binance vai quebrar. Eu espero que, de uma vez por todas, a gente tenha deixado claro as nossas explicações, pelo menos aquilo que eu entendo que está acontecendo aí a respeito da maior corretora do mundo. Eu espero que você realmente tenha gostado desse conteúdo. E, se você gostou, deixa o like nesse vídeo, vê se já está inscrito no canal e manda aí o seu comentário com a sua opinião ou até mesmo a sugestão de algum outro tema para a gente trazer aqui no canal. Inclusive, aqui de lado está aparecendo agora a sugestão de um vídeo também para que você possa continuar assistindo o nosso conteúdo. E eu tenho certeza que esse conteúdo também pode ser muito interessante para você. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.